Nesse processo, as excretas, então, elas são produzidas no metabolismo e são lançadas diretamente no meio pelas células. Eles não possuem, então, tanto as esponjas, como os quinidários, água-viva, a hidra, eles não possuem um sistema excretor. Então, eles não conseguem fazer essa excreção por um sistema adequado. Eles vão fazer sempre por um processo chamado de difusão simples, e aí, então, as células vão colocar essas substâncias para fora do corpo. Nos plateomintos, nós temos aí animais invertebrados simples. Lembra do plateominto? Se a gente dividir ele ao meio, ele tem um grande poder de regeneração, originam dois novos organismos. Então, nos plateomintos, eles possuem aí o que é chamado de célula flama. Essa célula flama com o movimento dos cílios, que dentro a gente vê um. Essas células possibilitam a filtração de substâncias dissolvidas nos líquidos corporais e são eliminadas aí pelo que nós chamamos de poros excretores, que distribuem aí ao longo de todo o corpo dele nas suas laterais. Dessa maneira, ele consegue fazer a eliminação de toda a substância tóxica presente no seu corpo, de todas as excretas. Nos anelites, nós temos como principal representante a ninhoca. Eles são aí invertebrados um pouquinho mais complexos e eles possuem aí o que é chamado de nefrídeo. Então, são nefrídeos segmentados, tá vendo aqui toda a segmentação dele, vai ficar dentro de cada anel, ou seja, de cada segmento presente no corpo aí das minhocas, por exemplo. Os nefrídeos, eles são tubos finos, que em contato com os vasos sanguíneos, eles retiram as excretas e as eliminam na superfície corpórea, por um poro excretor. Poro excretor que vai estar presente em cada segmento, em cada anel do corpo aí dos anelídeos. Depois, nós temos aí os moluscos. E aqui nós temos um representante de molusco, um caracol. Nos moluscos, nós também temos nefrídeos, aqui ó, essa estrutura verdinha. Estruturas excretoras que se abrem na cavidade celomática, ou seja, dentro aí da parte da concha. Na abertura interna dessas estruturas, vão penetrar substâncias que vão ser retiradas do corpo pela abertura externa, a partir aí de um poro excretor. Os moluscos terrestres excretam ureia, enquanto os aquáticos excretam amônia. Quem é um molusco aquático? As ostras, por exemplo, que possuem aí conchas e vivem em ambiente aquático. Já os artrópodes, eles formam o grupo mais diversificado de animais e eles apresentam também uma diversidade de estrutura excretora. Dentre eles, destacam-se as glândulas verdes dos crustáceos, as glândulas coxais dos aracnídeos e os túbulos de malpi dos insetos. Nessas estruturas, todas elas, cada animal com sua respectiva estrutura, nós temos a formação de ácido úrico, substância que tem baixa solubilidade em água e possibilita aí a economia de água. É um fator que é decisivo para a adaptação desses animais no ambiente terrestre e aí nos diversos ambientes que ele possa viver. Todos eles são, então, o sistema excretor. Então, a substância, o ácido úrico, ele vai ser eliminado através de um poro. Aqui, na glândula coxal dos aracnídeos, nós temos as excretas também eliminadas através de poros. E os túbulos de malpi nos insetos também vão eliminar as excretas. Nos vertebrados, a principal estrutura excretora é o rim. E esse sistema que nós temos aqui é, por acaso, o do ser humano. O rim, então, é um órgão que vai efetuar o processo de filtração e reabsorção, eliminando aí do nosso organismo substâncias tóxicas ou que estão em excesso. Mas ele vai manter as substâncias que são úteis para a gente. O rim, ele tem como unidade filtradora o néfron. O néfron, ele é capaz de filtrar diversas substâncias que circulam aí no nosso organismo. E aí, no nosso sistema excretor, nós temos o rim, então, que é responsável por filtrar todo o nosso sangue. E o néfron, que é uma estrutura, uma unidade filtradora de urina, que vai ficar dentro aqui do rim. Mais pra frente, a gente vai ver ele. Então, ele tem essa forma e ele fica aí dentro do nosso rim. Tudo bem? E aí, aqui ele mostra pra gente a anatomia do nosso sistema humano. Então, no sistema urinário humano, nós vamos ter algumas partes que são essenciais aí pra fazer a nossa excreção. Então, no nosso sistema urinário, nós temos, dentre aí algumas veias e artérias, nós vamos ter, principalmente, um par de rim, um rim direito, um rim esquerdo. Nós temos o ureter, nós temos a bexiga urinária e, por fim, o canal da uretra, por onde o nosso xixi vai ser eliminado. Então, esse sistema urinário, ele é do ser humano, este específico. Vários outros animais, eles têm rins também. O principal produto que nós liberamos é a ureia, um dos resíduos celulares nosso. E aí, o que for necessário pro nosso corpo vai ser reabsorvido. Além da urina, o suor e a expiração também são considerados aí mecanismos de excreção. Os rins, nos seres humanos, são órgãos fundamentais. Então, ele vai ter a coloração puxada aí pro tom de marrom, avermelhado. E ele tem o formato semelhante a um grão de feijão. Ele tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento. E ele se localiza aí logo abaixo do diafragma. Um de cada lado aí entre a nossa coluna vertebral. Eles são órgãos responsáveis pela filtração e pela retirada de resíduos metabólicos do nosso sangue. Além de serem responsáveis pelo controle de sais minerais e de água no nosso organismo. Cada rim, eles protegem aí externamente. Eles são protegidos externamente pelo que é chamado de cápsula. Então, internamente, eles vão ter duas outras partes. E essa parte tá sendo mostrada aqui. Então, internamente, mais detalhado, o nosso rim. Então, internamente, nós vamos ter o córtex renal, que é essa parte aqui de fora. Toda essa parte. E nós vamos ter, além do córtex renal, a medula renal. Tá vendo? Essa parte interna aqui, ó. Então, a medula renal, ela fica mais interna e o córtex mais externo. No córtex renal, a região mais superficial dos rins, vão estar localizados os néfrons, que é aquela estrutura responsável pelo processo de filtração do sangue. Então, os néfrons é o que tá sendo mostrado aqui. Então, ele é responsável pelo processo de filtração. Ele reabsorve secreções e substâncias que são necessárias pro nosso corpo. Reabsorve ainda uma quantidade de água. E aí, sim, tudo que não servir pra gente vai ser eliminado. A alta pressão sanguínea nos capilares que passam pelo néfron força a saída de fluido sanguíneo pra cápsula renal. A cápsula renal fica aqui embaixo. E aqui tá sendo mostrada ela, ó. Essa é a cápsula. Tem o formato aí de uma cápsula mesmo, um comprimidinho. Esse fluido, ele é chamado de filtrado glomerular. E ele contém diversas substâncias. Como eu falei aqui pra vocês, substâncias úteis que vão ser reabsorvidas ou substâncias tóxicas que vão ser eliminadas do nosso corpo. Então, são reabsorvidas grande parte de sais minerais e de água e devolvidas pro sangue através, então, dos capilares sanguíneos. Ó, ó,